E aí galera, Vila Lobão, Redenção, Parque Vitória, Cafeteira e União, e aí meu irmão? O povo tá com saudade do Ildão, o Bacuri, o Buriti, Camaçari e você menininho? O povo tá com saudade do Ildão, entroncamento, esse movimento, envolvimento, é você que é meu alento. O povo tá com saudade do Ildão, nova imperatriz, Santa Rita, Santa Inês, Beira Rio e de um lado e outro da nossa Belém, Brasília. O povo tá com saudade do Ildão, João Lisboa, Senador Larroque, Buritirana, Sítio Novo e Amarante. O povo tá com saudade do Ildão, o povo tá com saudade do Ildão. É, vem Cidelândia, meu brejão e a Cailândia, Grande São Pedro, Vila Nova e Coquelândia. Amarante tem rádio, jornal e internet, o povo todo tá com saudade do Ildão, o povo tá com saudade do Ildão. Ribeirãozinho, Montes Altos, Sumaúma, Campestre, Porto Franco e Paraíso. Nos quatro cantos do estado é a manchete, pra deputado federal no Maranhão. Tá na TV, rádio, jornal e internet, o povo todo tá com saudade do Ildão. Tá na TV, rádio, jornal e internet, o povo todo tá com saudade do Ildão. O povo tá com saudade do Ildão, é 33, 31, é Ildão Marques, meu irmão. Com certeza! O povo tá com saudade do Ildão, é 33, 31 de coração. O povo tá com saudade do Ildão, é 33, 31, é Ildão Marques, meu irmão. O povo tá com saudade do Ildão, é 33, 31 de coração. É Ildão, meu irmão, é Ildão Marques, nosso deputado federal. Diz aí! É Ildão Marques, nosso deputado federal.